A vibe de São Mestre é tão tensa, tão puxada, que eu não vou falar o nome em inglês aqui, mas essas pessoas que estão aqui do meu lado, eles apertam o botão da ponte, e eles estão aqui, ó, tomando uísque. Olha só que bacana. Gente, pode ser que esse lugar. Não sei se a ponte vai abrir hoje, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um pouco antes do clima de festa tomar conta da ilha, pegamos o vento mais forte das nossas vidas, 41 nós dentro da Simpson Bay Lagoon. Durante uma rajada ouvimos um barulhão, o nosso cabo que amarrava a corrente tinha arrebentado. Que belezinha de tempo. Trocamos por um outro, preso a um gancho, mas pouco tempo depois ouvimos um outro barulho. Dessa vez, nosso gancho do cabo de âncora tinha aberto que nem um arame. Sorte que isso aconteceu no melhor lugar pra trocar esse equipamento. Bom, tá ventando, fez 40 nós e o nosso cabo estourou da proa. Aí ele tava roçando um no outro, apesar de a gente ter colocado uma mangueira, ele estourou. E aí a gente foi comprar um outro sistema de prender a corrente e a gente precisou fazer uma mão de cabo. E aí a gente chegou à conclusão que, meu, depois de 6 mil, 7 mil milhas de viagem, eu não sei fazer uma mão de cabo. Aliás, eu não sei qual ficou pior, essa aqui é um novo conceito, chama mão de nuvem. E ela parece uma... Parece uma macarronada. Tão ruim. E, meu, mas tudo bem, vai funcionar. Falei, meu, na dúvida, é tudo bem, é minha primeira, é ok. Na dúvida, cara, eu vou fazê-la maior, porque daí ela vai apertando, 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 mas, meu... Olha, não, ai, me dá uma de calma, ser humano. As manutenções de dia e as festas à noite continuaram, mas separamos um domingo para dar uma turistada pela ilha junto com os meninos do Saracalho. Muito legal, legal pra caramba. Nunca me diverti tanto. Não, 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 não. Não, 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 não. Aqui é a ponte por onde nós entramos. Essa ponte aqui suspende e aí o pessoal fica ancorado lá fora, olha ali ó, os veleiros, cadê aqui, aqui, e aí olha que abre a ponte, tem acho que alguns horários, abre a ponte e aí você entra e vem pra Bahia da Lagoa, que é aqui dentro, peraí que eu vou mostrar. Um barco desses que chama, como chama? Excess, acho, passou semana passada e arrancou a cabine aqui ó, aqui é o Toppers, que a gente vem toda noite cantar, aí aqui do lado do Toppers é a Lotus, que é uma balada, do lado é um bar, aqui é um cassino, aqui ó, é outra balada que se chama Jungle, essa bambu é uma outra balada que a gente vem, mas é falida, e aí é isso, é cassino aqui no fundo ó, cassino, bar, balada, cassino, bar, balada. Bom dia, já estamos na função aqui de lixo, pode fazer compra, lavanderia, mais uma segundona aqui em São Martã. Depois de um mês em São Martã, parecia impossível ir embora, mas já estava na hora, abastecemos o barco, despedimos das noitadas e da lagoa e ficamos só mais um dia pra ver a regata começar. Bom dia, bom dia, bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fofinho, sempre tem uns fofinho pra dar tchau pra nós. Ai, me deu até um aperto no coração. Aqui ó, tecnologia brasileira, exato, por favor. É, Ju, ele tá me explicando a emoção. Aqui ó, gente, que nem quer a frente, ele tá me explicando, mas vento, mas sombrio na frente, ele tá, ele tá ganhando. E aí, Ju, ele tá me explicando. Deixamos São Martão com a sensação de estar perdendo o melhor da festa, mas a próxima ilha prometia. Domingo que vem mostraremos as Ilhas Virgens Britânicas e a chegada do Corona aqui no Caribe. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigada, Cláudio! Vamos embora!